E aí, seu fulano, que fala tanto, que fala tanto e não diz nada, Além do que a mídia bandida reaça, gospe com graça em cima de vocês. Pro Cicrano é muito fácil viver longe, isolado da favela, Cultivando as mais belas flores, no eco frio das suas panelas. Pinta o rosto verde pátria, pinta silbos na sua janela, Vale mais o pau de arara do que o pão com mortadela. E aí, senhor? Pinta o rosto verde pátria, pinta silbos na sua janela, Vale mais o pau de arara, pinta silbos na sua janela, Vale mais o pau de arara do que o pão com mortadela. Pinta o rosto verde pátria, pinta silbos na sua janela, Vale mais o pau de arara do que o pão com mortadela. Vale mais o pau de arara do que o pão com mortadela, pinta silbos na sua janela,